Seja sócio deste clube como todos nós Ele é meu, ele é seu É do Mickey Mouse, Mickey Mouse Mickey Mouse Pra sempre há de ser o nosso herói Entre na sua festa pra cantar com todos nós Ele é O maior Viva o Mickey Mouse Viva a voz da cantamos a nossa música Viva a voz da cantamos a nossa música